A venda de carros elétricos tem crescido no Brasil, eu tenho observado que tem de carro elétrico por aí e o interessante é o silêncio, você praticamente... Você já viu moto também? A moto passa por ali, ué, o que passou por aqui? O carro passa por ali, não tem um barulhozinho. Mas o carregamento deles ainda não é algo assim tão simples e não se encontra em todo lugar. Especialistas orientam sobre esses cuidados, só que tem uma coisa, já ouvi muito de especialistas falando a respeito. Não tem volta, esse é o grande futuro. O que você está vendo agora, em no máximo, no máximo 10 anos, não vai mais existir esse tipo de carro que nós temos, porque inclusive o preço vai cair bastante. Vamos entender essa história? Balança aí. Esse é o primeiro veículo elétrico de Edivaldo. Após adquirir, ele buscou informações para instalar o ponto de recarga e gostou do resultado. Eu antes de adquirir o veículo, eu pesquisei, eu fui ler e me informar como era a sistemática e diante das informações que obtive e das indicações de alguns profissionais, eu optei em fazer logo a instalação do carregamento eletrônico aqui no condomínio, né? Tudo dentro da conformidade, né? Mais modernos, sofisticados e de última geração. Os carros elétricos têm se tornado cada vez mais comuns, pelas ruas e avenidas em todo o país. Quando a pessoa adquire um veículo desse porte, ela precisa ficar ciente das adaptações que ela precisa fazer. Algumas delas estruturais. E eu digo isso porque será necessário a instalação de um ponto de recarga, como esse daqui, para que a carga elétrica, ela seja conduzida e abasteça de fato o veículo. A má instalação de um equipamento desse porte pode causar um sério risco de incêndio. Não tenho dúvida, se você tem um comparativo hoje de um apartamento de 20 mil watts, para atender toda a demanda do apartamento, imagina acrescentando 7 mil a mais. Então isso dá um impacto não só para o ramal do morador, mas também para a entrada aqui da energiza, que pode trazer consequências ruins para o condomínio em termos da queda de energia e aí vai, por aí diante, outras consequências. E sem contar que o ponto de instalação do morador é de fato no ramal dele, mas na somatória de todas essas cargas acrescidas, vai parar no barramento principal aqui embaixo. A opção do eletroponto já pensa em ser adotada por alguns condomínios. A gente não pode cessar o direito, negar o direito da pessoa ter o carro elétrico, porém ela tem que ter os cuidados antes de comprar para saber se há viabilidade no condomínio ou não. Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado, tem que ser chamado energiza, um engenheiro elétrico, para poder dar um parecer acerca da viabilidade, porque nem todos os pontos que existem dentro do condomínio são viáveis para você instalar, fazer a instalação do carregador elétrico. Você não é um carro simples, é um carro de alta voltagem, se você não tiver os cuidados necessários, você pode trazer risco a toda a coletividade, de uma explosão, incêndio, etc. A discussão tem ido muito além dos condomínios, onde há a necessidade da construção de uma legislação para fiscalizar os locais e veículos. Não há ainda uma legislação específica, essa legislação ainda está em desenvolvimento, mas nós nos deparamos com uma nota técnica desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros lá do estado de São Paulo, onde ele inviabiliza algumas questões e precisa ser realmente debatida, porque envolve questões condominiais, envolve condôminos. Esse tema deveria ser levado para a Assembleia, porque os pontos de carregamento, eles em sua grande maioria estão sendo autorizados e feitos pelo condomínio, mas de forma individual. E há também a necessidade de se ampliar esses pontos de carregamento, porque tem condomínios que a viabilidade técnica só disponibiliza dois ou três pontos. E como ficam aqueles condomínios que querem também ter esse ponto e estão realmente por questões técnicas impossibilitadas de colocar um ponto? É verdade, são questões levantadas, eu vejo em supermercado, por exemplo, há um supermercado que eu frequento, costumeiramente você vê ali, aquele ponto ali de abastecimento de energia. Eu estava te falando também, eu gosto muito dessas coisas futuristas, gosto de estar atento a essas novidades e tem também essa coisa de conforme o tempo for passando, acontece com todas as novidades, Esse valor vai caindo, vai diminuindo e os especialistas já projetam o seguinte, com o tempo vai se igualar ao carro comum, de combustível comum e aos poucos, aos poucos, aos poucos, esses nossos carros que eu uso, que você provavelmente usa, ele vai sumindo, 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 sumindo até desaparecer por completo.